Meus irmãos, a paz do Senhor, quero ser na minha gratidão ao Senhor por estar aqui esta noite, mais uma vez, dizer que o Senhor é bom, que Ele é fiel, que Ele é bom e fiel. Quero minha gratidão também ao nosso amado pastor, Ailton José Alves, ele mandou saudar todos com a paz do Senhor, que Deus salve 133, o povo bom, e como suave é que os irmãos vivam em união. O pastor tem os irmãos em autoestima, os irmãos estão presentes nas suas orações, que vem com a sua calorosa salvação, com o amor, com o carinho e com o respeito que ele tem pelo pastor Simas, pela sua família, por todos os obreiros e por toda a igreja do Senhor aqui em Carlinhos. O pastor ama os irmãos e os irmãos estão presentes em seu caloroso abraço. Amém? Amém. Quero louvar a Deus pela vida do meu amor pastor Simas e aspira a ser o que Ele é em Cristo. E as irmãs, eu, esta semana, começando com um amigo e dizendo que é o tempo de nós parados para ouvir esses homens que já caminharam tanto com Deus. nós temos homens, né, aqui em Pernambuco, como o pastor Simas, o pastor João Fernandes e outros, que agora é o momento de a gente sentar em um dia. Pernambuco, porque a comida está curtida, bem desenhada. É a minha palavra, pastor. Agora que o conteúdo está fundado, é na hora de a gente sentar em um dia. Eu tinha fila minha. Minha oração é que Deus conserve esses homens, que eles alcancem 100 anos, luz do andando, correndo até, andando a cavalo, para ensinar a gente. Eu, os irmãos, vão me entender no que eu vou falar. A presença de Deus na vida desses homens, comporta a gente. A gente se sentindo. A presença de Deus na vida desses homens, comporta a gente. É mesmo. E é muito bom que eu me encontro com o Senhor entre nós. Glória a Deus. Porque eu amo muito para esta igreja, para o pastor, para este ministério. Termina a palavra. É uma honra. É onde o Senhor é o seu? A sua família é o seu ministério. Honra o ministério. E um homem no segundo lugar e glorificado. Que a igreja vai comportar muito bem da vida. Amém! Matos capítulo 9 Versículo 2 Eu tenho muita dificuldade De falar a palavra Nesse futuro aqui Óbvio que Desculpe o que é isso Matos capítulo 9 Versículo 2 Versículo 3 A segunda E indo no caminho aconteceu que Chegando perto de Damasco Surtamente O ser ficou um resplendor de luz do céu E caindo em terra Ouvi uma voz Que lhe dizia Salve, salve Por que me percebes? E lhe disse, quem é esse homem? E disse o Senhor Eu sou Jesus aqui que percebe Pura para ti e calcitrar Contra os aviões E ele tremendo e apômico Diz o Senhor O que é que eles que façam? E disse o Senhor Levanta-te E entre na cidade E lá será dito o que te convém Saber Amém? O céu se abriu Sobre sal Salve E aqui está o divisor de água Da vida Nada foi tão vital Tão importante Tão determinante Para a vida daquele homem Em todos os aspectos Com este encontro aqui Com Jesus O céu se abriu O céu se abriu Salve Era da tribo de Bejamim Um judeu da tribo de Bejamim Conforme Romanos 11, 1 Filipenses 3, 5 Circuncidado ao oitavo dia Ele nasceu em Tarso Atos 21, 39 Tarso Era um centro acadêmico Os ricos enviaram seus filhos para estudarem ali Era um importante centro acadêmico daquela região Não foi por acaso que até lá o nome da cidade é o nome dele Saulo de Tarso Disciplicado em fama, etc, etc, etc Ele era, ele se tornou um fariseu fanático Atos 23, 6 Filipenses 3, 6 Ele era zeloso pela sua religião Ele amava o Deus de Abraão, Isaac e Jacó Ele amava a Bíblia, a Torá, o Antigo Testamento E procurava viver os mandamentos Ele era um leitor compulsivo Examinava tudo Ele lia, estudava a teologia, a filosofia E as demais matérias da sua época Saulo, ele foi aluno da escola de Léo E do maior expoente do judaísmo da sua época E de todos os tempos Gamaliel Homem sensato, grave Que era o inverso de Paulo Homem prudente E pensava, antes de falar Quando Gamaliel morreu, disseram Foi-se a glória da lei Tal era a importância daquele nome Para o judaísmo Ele, Saulo, era cidadão romano Como cidadão romano Ele tinha a garantia do julgamento Que era em César Ele tinha a imunidade legal Os açoitos Antes da condenação E não poderia ser submetido A crucificação Que era a pior forma de morte Daquela época Ele se tornou um perseguidor Empracável dos cristãos Paulo Saulo Ele queria O sonho dele Era Aumentar Aquela escola Levar aquela escola Pelas sinagogas Do império romano Ele queria levar o nome Do Deus de Abraão Isaac e Jacó Aos demais Judeus Que viviam Entre outras nações Mas Saulo Percebido Um intelectual Arrogante Ele mesmo disse Em uma das suas cartas Que ele excedia O conhecimento Os da sua idade As pessoas da sua idade Saulo disse Que tinham conhecimento Maior que elas Ele Se neve Se neve Assistiu Com os pés Sobre as roupas De Estevão A sua morte A morte De Estevão Ele era um homem Fluente Entre as autoridades Políticas e religiosas Da sua época Era um religioso Respeitado Era um exímio Orador Ele Tinha um conhecimento Muito grande Falava A sua língua Natal Hebraica O Aramaico Era a língua Franca do Oriente O grego Tanto o Corneira O grego De Deus Usando a linguagem De Deus Em Atos 17 28 Ele disse Falando de Deus De Cristo Porque nele vivemos Nos movemos E existimos Como alguns Dos nossos poetas Disseram E ali Nesse versículo Saulo Paulo falou De três quilómetros Um que viveu 600 anos Antes de Cristo E o outro que viveu 300 anos Antes de Cristo É para meninos Criandos E arados Esse homem Quando percebeu Que aquela doutrina A doutrina de Cristo Crescia em Jerusalém Cada um Em cada casa No comércio Ele percebeu Que o número De sacerdotes Começou a diminuir E o número De alunos Da escola Acadêmica Teológica E filosófica De Irel Começou a diminuir E interessante Que aquela doutrina Ele crescia Não pela Pela boca Dos doutores Da lei Mas pela boca De ex Pescadores Ex-publicanos Ex-pagãos Ex-prostitutos Pessoas Que não tinha O conhecimento Que ele tinha Então ele ficou Perplexo Ele ficou atônico Como fazer Para parar Aquele avanço E Aquele avanço Daquela igreja Daquele ensino Em Jerusalém Então Como ele É interessante Que as pessoas Aquela Aquela doutrina Crescia E quando Eles falavam No nome De um homem Chamado Jesus Nazaré Carpinteiro Que morreu Crucificado E que Para Saulo Espalhava A falsa notícia Para Saulo A falsa notícia Que ele havia Ressuscitado Mas que ele Acreditava No que Os soldados Corrompidos Dizeram Que roubaram Seu corpo Quando eles Constilavam Ele ficou Como pode Essa doutrina Crescer Tendo como líder Esse homem Que foi carpinteiro Esses homens Não são doutores Como nós Mas quando Aqueles homens Falavam O nome Jesus Algo diferente Acontecia Jesus Valia Muito Para eles E o nome De Jesus Valia Valia Tudo Jesus Valia Tudo E o nome De eles Também Então Saulo Como não Podem matar Jesus Ele Pensou Vou matar Os cristãos Só assim Eu vou Calá-los E ele Promoveu Uma grande Perseguição Em Jerusalém Ele mesmo Contou Com as suas Palavras No capítulo 22 Diários Em outros Momentos No livro De Atos E ele Entrou nas Casas Possuou Há muitos Possuou Há muitos A legais Na fé Muitos Cristãos Foram Mortos Suas Cabeças Valaram Em Jerusalém Muito Sangue Foi derramado Mas Deus Se utilizou Daquela Daquela Catástrofe Daquela Coisa Terrível Para Levar O Arrivamento As Nações Da Samaria A Etiópia Através De E E Outras Nações Então Depois Na mente Dele Ele pensou Que havia Atacado O crescimento Da igreja Em Jerusalém Então Ele pensou Procurou E descobriu Que em Damasco A igreja Crescia E avançava Havia Havia um Homem De Deus Ali Por Nome Ananias E Outros Então Ele foi Para Damasco E Ele não Sabia Que naquele Dia Sua vida Iria Mudar Para Sempre Deus 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 Dias Ele Estabelece Um Tempo Um Uma Hora Um Aumento Para Todas As Coisas E Isso Nos Conforta Nos Anima Então O Senhor Espera Salvo No caminho Damasco Não Foi Salvo Que Buscou Jesus Não Foi Salvo Que Desejou Jesus Não Foi Salvo Que Quis Jesus Foi Jesus Que Foi Salvo Que Quis Salvo Ele Pus A Deus E Próximo A Damasco Aquele Homem O texto Lucas Nos Diz Que Ele Respira Da Ameaça De Morte E Quando Lucas Diz Esse Termo Aqui Ele Está Dizendo Salvo É Uma Fera Inomável Ele Estava Que O termo Aqui Significa Implica Em No Afar E No Burpar De Uma Fera Ou Se Preparando Para Atacar Sua Presa Ou Triturando Já Sua Presa E Lucas Descreve Ele Como Uma Fera Um Touro Inomável Um Leão Que Está Triturando Sua Presa Mas Jesus Tem A Ferramenta Certa Para Arrancar A Presa Das Pedras Jesus Tem A Bríbia Certa Os Que Criaram Cavalo Sabem O Que É Bríbia Aqueles Arrinhos Com Fé Que Ele Fica Sobre A Língua Do Cavalo Não Tem Cavalo Com A Cabeça Dura Que Suporte A Vida Quando Você Puxa Ele Fica Na boca De Ele Para Jesus Tem A Bríbia Certa Para Parar As Teres Despedida E Se Leve A Outra Igreja Ele Disse A Minha Igreja E Minha Implica Em Posse Então Ele Vai E Naquele Dia O Senhor Deixou O Sol Atingir O Algo A Sua Força Só Estava No Medo Céu Acredito Que O Céu Estava Azul O Sol Estava Muito Forte Naquele Dia Mas De Repente Apareceu Uma Luz Mais Forte Que A Luz Do Sol Aquela Luz Foi Muito Pequena Diante Da Luz A Luz Do Sol Foi Muito Pequena Diante Da Luz Da Glória De Jesus Glorificada Aleluia E Aquela Glória Respondeceu Envolveu Salmo E Os Que Estavam Ali E Salmo Ouviu Uma Voz Em Língua Hebraica Ele Conhecia Fiz Autoridade Mas Ele Não Conseguiu Se Rir De Quem Era Aquela Voz Quando O Céu Se Abril E A Glória Respondeceu Respondeceu Sobre Saulo A Primeira Coisa Que Aconteceu Foi Foi Como Ele Era Um Pecador E O Pecador Não Aguenta A Glória De Deus Ele Precisava Passar De Um Novo Nascimento A Primeira Coisa Que Aconteceu Foi Ele Ficou Cére Sua Visão Humana Alia Diante Da Glória De Jesus Segundo Ele Cai A Sua Vontadinha É Impossível Que O Céu Se Abra E Você Aqui Aconteceu A Primeira Coisa Quando O Céu Se Abriu Houve Um Impacto No Corpo De Pablo Ficou Céreo Perdeu Sua Visão Houve Houve Um Impacto Nas Emoções No Seu Equilíbrio Ele Cai Na Sua Montaria Se Estava Um Jumento Um Método Um Cavalo Quase Um Método Meio Então De Qualquer Forma Aquela Foi 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 Séria Eu Morei No Engenho No Engenho Sabia Não Caia No Jumento A Quebra Do Cavalo Você As Vezes Não Quebra Nada Mas No Jumento Você Quebra Sempre Quebra O Braço Meus 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 Segure Para Não Cair Quebra Jumento Quebra Braço Eu Sei Que A Queda Deixou Ele Relado Em Alguma Parte Do Seu corpo E Quando Ele Está Quando O Céu Se Abriu Sobre Ele A Primeira Coisa Que Eu Falei Foi O Impacto Na Sua Visão O Seu Quilíbrio Mexeu Com A Mexeu Com A Alma Dele Com As Emoções Dele Aquele Impacto Foi No Mais Profundo Seu Seu Glória De Deus Atingiu As Três Áreas Da Vida De Paulo E Ele Cai Na Sua Montaninha É Outra Coisa Importante É Possível Que O Céu Se Abra E Não Traga Quebrantamento Se O Céu Se Abriu E Não Pôs Quebrantamento A Você E A Mim Então Não Pôs Céu De Deus Pôs Céu Porque Toda Vez Que O Céu Se Abre Sobre Nós Que A Glória De Deus Vem Nós Somos Quebrantados Jogados Para Abaixo Quando O Céu Se Abrir Isaías Diu A Glória De Deus Ele Tô De Mim Que Eu Perecendo A A Sensação Que Isaías Teme Não Viu Agora Ele Deus Foi Falta De Pôlego Diário Ele Diz Sua 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 Vida Assim Saindo De Ele E Ele Gritou Ai De Vim Que Vou Crescendo Porque Os Meus Olhos Viram O Senhor E Eu Sou Um Homem De Lábios Impuros E A Bíblia De Pô De Impuros Lábios Não Dá Para Ficar Do Mesmo Cheio Quando O céu Se Abre Quando A glória E Deus Aparece O orgulho Vai embora A soberba A prepotência A arrogância Quando O céu Se Abre Você Se Quebranta Tem Desejo De ir Para o chão Para o pó Porque Derguemos Você A humildade Entra Em você E a palavra Humildade Ele Termina Tinha Rumos Terra Paulo Caiu No chão Ele Está escrito em Atos 9 4 Atos 22 7 26 14 Que ele Caiu Por terra Ele E os Queriam Com ele Como Atos 26 14 É impossível O céu Se abrir A glória De Deus Aparecer E Deus Não Falar Por isso Que eu disse Que o começo Cristo aqui Foi um divisor De água Água Da vida De sal Nada Foi tão importante Foi tão determinante Não só para ele Mas para a sua geração E para todas as gerações Posteriões Quando o céu se abre Sobre alguém Ele é impactado As pessoas que estão próximas A sua geração E todas as gerações Posteriões Quando o céu se abre Sobre alguém Os benefícios São Incontáveis Por isso Que é a coisa mais importante Que tem que acontecer Na nossa geração Que a nossa oração Seja A de Gidele Que a gente Sofra A síndrome de Gidele Em Juízes 6 e 13 Ele diz Onde está o Deus Que meu Pai E as suas maravilhas Que nossos Pai Nos contaram Que Ele nos fez subir A terra E a igreja Onde está esse Deus Sinto que Ele nos desamparou O sentimento de Gidele Gidele estava dizendo Eu vou usar outras palavras Eu quero conhecer Deus que meu Pai Me padrou Eu quero ver As suas maravilhas Eu não aceito Que a minha geração passe E Ele não se revele Nessa geração Eu não aceito Que o que é Aquele Que o seu operário Tem que recibir Só a geração passada Eu quero pelo Eu quero ver Ele operando Na minha geração também Quem quer fazer Essa oração Que Gidele fez Glória a Deus 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 Quando o céu se abre E Deus fala É impossível Quando o céu se abre E Deus fala A terra ouve a sua voz O homem ouve a sua voz E as coisas E as coisas permanecem Por instante Essa rotina Miserável É estressante Até Deus Falava Porque quando Deus Levanta a sua voz A terra treme Os montes E negam O coração O homem é quebrantado Deus Deus vai levantar A sua voz Sobre nós Glória a Deus Eu quero Aleluia Aleluia Que o Senhor Eu preciso parar Para ouvir Deus Bendito é o teu nome Jesus Quando o céu Quando o céu se abre Deus O céu se abriu E Salmo Esvolvou uma voz Dizendo Salmo 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 Por que me percebes E ele Que era um Doutor Na lei Ele entendia Essa linguagem De alguém Chamava o outro Duas vezes Pelo nome Jesus Está dizendo Preta atenção Incline Todo o seu ser Para o que eu vou falar Porque o que eu vou falar É importante Para a sua vida Agora e amanhã Salmo Quando o céu se abre Deus fala Ele ouviu uma voz Chamando ele Pelo nome Quando o céu se abre É impossível O nosso ser Não ser quebrantado E não reconhecer Que Jesus É o Senhor Pode ser quem for Quando a voz do Senhor É ouvida O ser humano Entende Salmo disse Quem é esse Senhor? Jesus falou No idioma De nascimento Dele Com ele Meus irmãos Jesus Ainda É o Senhor Jesus Ainda É o Senhor Jesus Ainda É o Senhor Irmãos Do mundo De todas as coisas Do universo E daqui Como a ciência Diz que o universo Está em expansão E a Bíblia Para Isaías E o Salmo Que o universo Continua crescendo Jesus É o Senhor Do barco Do barco E a gente está Depois do universo Não é claro Não há nada Só o barco Jesus É o Senhor De lá E se houver algo Depois do barco Além do barco É que ele continua Se é o Senhor De lá De lá De lá De lá Jesus É o Senhor Irmãos Glória a Deus Glória a Deus Enquanto você Ouve a palavra O céu pode se abrir Aí onde você Está sentado Ou em pé Jesus está aqui Quando o céu se abre Nós ouvimos A voz de Deus Reconhecemos Que Ele é o Senhor Quando o céu se abre É impossível Você nos é impactado O texto diz Que Paulo ficou Aquele homem equilibrado Que ficou atônimo Foi levado pela mão De pessoas Não sei qual ligação Que ele tinha Com Judas Na rua direita Levado-lhe para lá E ele ficou Naquele quarto Três meses Quando o céu se abre A nossa alma Fica desesperada Por Jesus Desesperada Pelo Espírito Santo Desesperada Pelo Deus Que é Santo 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 Quando o céu se abre Entre nós Uma sede Uma fome Por Deus Por comunhão Que nunca sentimos E eu percebo Que nós estamos Num momento propício Para sentir Essa fome E essa sede Por Deus Pelo Espírito Santo Por Jesus Pela Palavra de Deus Quando o céu se abre Nós Percebemos Que A maior necessidade Nossa Não é a água Nem o alimento Nem o sono Nem o passeio Nem a comodidade É ficar com Deus Em o ar Quando nós somos Impactados Pela glória De Deus As coisas Daqui Perdem o sabor Eu ouvi casos Nessa igreja Que por lá Quando o rei Que vem e disse Não olhem Para o Brasil Me curar Eu estou escutando Tanto dois anos Estou sentindo O cheiro de Jesus Não me impeçam Não me impeçam De chegar perto dele Eu quero Eu quero Que ele me leve logo Para o meu Passa a parte De chegar junto dele Eu não vou Para o meu Deus O que é bem 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 Eu assisti a morte Do meu pai Ele me ensinou Algumas lições Sem falar Falando Mas sem falar Retamente Chamou Para apertar A rede E disse Não demos Nossos filhos A ninguém O senhor Vai usar A pregação Para pregar A evangelha Eu não estou No vento De Cristo Eu não estou Feliz Porque Deus me disse Que vai usar O meu espírito Você está vendo O nome está Colado Esquerda A minha rede Não É o Senhor Ele veio Me buscar E ele Vejou Os olhos E foi O pai Falava Alto Mundo Alto Aqui E o dia Lá embaixo Ele começou A mandar um canto Espirituais E faz Aulas Com águia E foi Baixando A voz Baixando Aleluia E o pai Me disse Meu filho Mordei Amém Louva Viver Senhor Em Deus Meu pai Me disse Ali Meu filho Morra Vendo Senhor Olhando Para ele Meu filho Morra De línguas Estranhas Cantando Cantos Espirituais Propetizando Morra Cheio De Deus Amém 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 Lembrei Agora O pastor Amém Eu cantei No prato Criança Em Bela Voz Ele era Nosso pastor Mãe Valdário Eu creio Sem Bela Voz Até Valdário E Não sei se um mês Depois Meu pai Havia partido Há de oito anos A mãe Nos levou Para a ceia E o pastor Amém Marinho Veio E disse Que queria Falar Com a mãe Com a gente Continuando Onde estou Uns treze Treze Ele vinha Aquela pilinha Assim Aquela escadinha A menor de um ano De sete E ele Eu lembro Ele começou Passando assim Da minha irmã E a minha irmã Estou na mão Na cabeça E Deus Almeçoe Deus Almeçoe E quando Ele chegou perto De mim O meu irmão Caçula Ele fechou Ele falou assim E olhou para o céu E deu 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 Jesus Ele disse Assim A mamãe Eu vou Tragar o evangelho Começa Fazendo Esse som Estou Lindo Amém 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 Quando o céu se abre As coisas aqui Perdem O valor Eu pego o prazer Tem o dinheiro Tem o sexo Tem o dever Você vive o Cristo Você vive o Cristo Vale Amém. 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 Exigimos Jesus, desesperadamente, quando o céu se abre, a gente quer orar, 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 fica com Deus. Oras a fim, o salvo ficou três dias, sem comer, sem beber. Judas ouviu os gemidos, choro, suspiro, era salvo, clamando Jesus. De Nazaré que me apareceu no caminho, venha de novo, venha outra vez. Irmã, eu sou eu, estou no momento para adorar a Jesus. Esta noite me cresce, Jesus. Chame Jesus. Diga aí, eu que você está sentado aí em pé, Jesus vem cá. Jesus vem aqui, me abraça, me toca, me enche. Esse culto, sentindo, esse culto, é a sua presença em mim. Esperava cada manada, só eu encamanava a fé. É noite de sentir Jesus. É noite de tocar em Jesus. É noite de abraçar Jesus. É noite de ficar cara a cara com Jesus. Se não for assim, então não vai valer a pena esse culto. Não vai valer a pena os louvores, não vai ter mais na pena nada. Só que está sentindo Jesus, a glória a Deus. Eu não peguei esta noite. Aquele que me piquei o santo no meu menino. Oh, sinta Jesus aí, meu irmão. Sinta Jesus aí, irmã. Adore o nome dele, meu Deus está aqui. É para ser sentido. Ele tem que ser sentido. O povo estava assim. Ele estava vivo muito melhor. Chegando ali, agora me guckenai. Ele tem que esperar mais e chegarão. Por enquanto, a sua família comado. é esse barulhão que já se escondia estou de pranto de gritos o glória é alma de essas rodas sempre a escolha de aquele que é ver desde a noite você não tem que procurar nós viemos por causa de Jesus se ele sair daqui estamos perdidos mas ainda bem que ele prometeu estou convosco todos os dias todos os dias até a consumação dos séculos quando o céu se abre você aneva por cumprião sua alma cheia sua alma grita sua alma chora seu espírito dela como o salvejo do salvo 42 ele disse oh como o céu cumprama pelas correntes das águas assim suspira a minha alma por ti oh Deus a minha alma descende de Deus do Deus vivo quando o céu se abre quando o céu se abre você tem visões de Deus quando o céu se abre você tem visões de Deus não é visar não é brincar com as coisas de Deus é visão de Deus genuína e verdadeira de Deus as coisas que vão acontecer quando o céu se abre você tem visões de Deus glória a 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 Deus Sim, vai na rua direto na casa de Jesus Tem um homem olhando lá Eu quero que você vá Olha por ele, para que ele veja E seja cheio do Espírito Santo Parece sim Se eu sou o próprio diador dele Saulo Saulo de Tássio Disculpa Por quê? Ele é um artéu Eu sou o que ele fez Para os cristãos de Euronim Ananias, a fé ela está morando As três dias, Ananias, que ele chora Não come, não bebe, não dorme Ele está acabando Eu já mostrei a ele para consolar ele Que doeram essa fé Ele se porta para ele Vai lá, Ananias Eu tenho um amigo Ele é um ancião dessa igreja É o nome de Deus Essa semana ele me encontrou assim com lágrimas Ele disse a mim Eu entendo é sim Eu estava em oração e jejum com Deus E o Senhor me disse Meu Sérgio 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 Fernandes Fernandes será a Jerusalém do Brasil E o Brasil é a Jerusalém do mundo Ele me disse assim Sorrindo E está chegando a hora Dentro das coisas Esse é o grande sinal Todo avivamento foi percebido Por uma crise grave Em que o diabo ia matar a vida Se alegre porque está perto Aleluia 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 Quando o céu se abre, Deus vai em busca de alguém, Deus trabalha por caras curtidas a favor do seu céu. Quando o céu se abre, desce providências de Deus, quando o céu se abre, desce novidade de Deus, quando o céu se abre, você é sofrer vivo. Saulo está nos joelhos sem comer, sem beber, sem dormir, e de repente alguém empurra a porta do quarto. E Saulo ouve a voz de um homem dizendo, irmão, Saulo, o Senhor Jesus que te ofereceu no caminho, me enviou para a glória esportir. E tu pote a bênção, achando o Espírito Santo, quando tua mãe orou, as escamas caíram dos olhos. E Saulo foi cheio da glória de Deus, e aquele ambiente que não era o mundo que ele te importava aquele dia. Levante a sua unha, adore ao Deus que faz. Adore a Jesus esta noite. Vai descer a providência de Deus. Vai descer a novidade de Deus. Eu não sei quando vai ser, nem em que momento vai ser, mas de repente, o céu vai se abrir, vai ganhar um estalo de Deus. Vai! E o Espírito Santo vai cair sobre nós. A excelência do Espírito Santo vai cair sobre nós. E o Senhor cairá a sua palavra. Deus está falando, tem palavra, vai continuar falando, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele fala. Amém. 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 Quando o céu se abrir na sua casa, a cachaça, a droga, a violência, o adulterio, a proscrição vai estar bem retirada. Você vai escutar pessoas mandando, Amém.